Fala, donos do churrasco! Dia dos namorados, então tem que trazer aquela moda chonada pra vocês, aquela moda apaixonada. Inclusive, essa música foi a que eu pedi minha esposa em casamento, então já fica a dica aí pra você que tá precisando se declarar pro mozão. Essa música, sem dúvida, é uma das melhores que você pode fazer. E eu trouxe aqui de um jeito muito tranquilo de tocar, ok? De um jeito muito simples, pra você aprender hoje e ainda hoje já tocar pro seu amor aí e se declarar. É a música Foi Deus, do Edson Yudson. Deixa aí no comentário aqui se você tava procurando uma música pra tocar pro seu mozão e se essa música é a música que você queria, beleza? Moçada, a gente desceu aí do tom de Mi, que é o tom original, pro Ré e pro Dó. Descemos dois tonzinhos, tá bom? Vamos tocar aí utilizando o Dó maior. Praticamente a mesma sequência a música inteira. Vamos cair aqui pro Sol com baixo no Si, tá bom? É um Sol, só que sem o dedo dois aqui. Começando da quinta quarta. E vamos pro Lá menor. Isso é uma passagem, tá? Tanto de um lado quanto pro outro. Tá bom? Percebe, ó? A gente faz uma inversão aqui no Sol, fazendo baixo no Si, pra fazer essa caída. Tá bom? Mi menor. Você pode usar esse dedo dois aqui do Lá menor, ó. Vou fazer assim, né? Aí você que manda. Fá maior. Lucas, não sei fazer pestana. Vou deixar passando um linkzinho aqui, você clica, vai lá aprender, tá bom? Fazer pestana. Tem que aprender. Mas eu quero tocar essa música hoje no Dia dos Namorados, tô desesperado e não sei fazer pestana. Então faz isso aqui, ó. Tá bom? É o Fá, porém feito aqui nas oitavinhas, tá bom? Mini pestaninha, corda um e dois. E completa aqui, ó. Beleza? Ré menor. Às vezes eu vou fazer assim também, ó. Né? Mas é questão de mau costume mesmo, tá? Tanto faz do jeito que você faz. O importante é você fazer, colocar o dedo aqui no lugar certo. Não é isso? E por fim, Sol maior. Beleza? A batida que eu trouxe aqui é uma variação de pop rock e ela é muito simples, tá bom? Trata-se de uma batida mais forte, marcando. E um. Baixo, cima, baixo, cima, bem de levinho. Assim, ó. Beleza? E aí é uma atrás da outra, sem parar, beleza? Quando eu falar um, dois, três, significa que a gente tá na primeira batida aqui, na batida mais forte. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Foca na principal. E depois, solta a mão. Um, dois, três, quatro. Beleza? Realmente muito simples. Com palheta, sem palheta, os mesmos movimentos. Show de bola? Então você já aprendeu os acordes, já aprendeu a batida, bora tocar a música Foi Deus do Edson e Hudson. Mas antes da gente tocar essa música, eu quero pedir que você se inscreva no canal, pra gente continuar crescendo esse canal e que você deixe uma curtida aí nesse vídeo também. E pra você que quer aprender a tocar violão, eu não posso deixar de recomendar que entre aí nos links da descrição, tá bom? Tem um curso de violão top aí, Donos do Churrasco, um curso pra iniciante que é perfeito. Você que tá iniciando aí no violão, não perde tempo, não fica tentando bater cabeça. Entra, que você não vai se arrepender. E tem também uma forma de você apoiar o canal, que é adquirindo nossos pacotes de cifra simplificada, ó. Coisa linda, tá bom? Recomendado pelos alunos. Tudo aí na descrição. Show de bola? Bora lá, tocar a música Foi Deus do Edson e Hudson. Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia eu vivi Um grande amor assim Foi Deus, foi Deus do coração que um dia eu pedi Acorrentar seus olhos me vi Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus, foi Deus do coração que me entregou de presente você Do seu sorriso hoje eu quero viver Do seu abraço encontrei minha paz Valeu Eu peresperado o tempo passar De uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais A paixão vai adorando a música Foi Deus, foi Deus do coração que um dia eu pedi Acorrentar seus olhos me vi Quando te vi Pela primeira vez Pela primeira vez Foi Deus do coração que me entregou de presente você Do seu sorriso hoje eu quero viver Do seu abraço encontrei minha paz Valeu Eu peresperado o tempo passar De uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais E aí, você conseguiu tocar ou não? Eu quero que você deixe aqui no comentário E junto do seu comentário eu quero que você deixe Se você gosta dessa música, essa música tem alguma história, deixa um comentário aqui que eu adoro ler esse tipo de comentário, beleza? Então não sai do vídeo sem deixar um comentário E recomendo também para você que quer aprender a tocar violão ou você que quer apoiar o canal adquirindo nossos pacotes de cifra Acesse aí na descrição que você ajuda demais o canal, fechou? Fora isso, só tem a agradecer a sua presença nesse vídeo Desejar um bom e uma boa homenagem para o seu mozão, né? Mandar um abraço também, um beijo para minha esposa maravilhosa E é isso, vejo você no nosso próximo vídeo Tamo junto e bora tocar